Dois detentos conseguiram fugir de uma prisão de segurança máxima em Mossoró, Rio Grande do Norte. Essa é a primeira vez que uma fuga é registrada no sistema de cárcere federal. Os homens foram identificados como Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento. Ambos foram transferidos para a penitenciária depois de participarem de uma rebelião que terminou com cinco mortes em julho de 2023 no Acre. Em nota, a secretária de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social informou que apoia o sistema prisional federal nessa operação com dois helicópteros que estão em patrulhamento. Agora à noite, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou o afastamento imediato da atual direção da penitenciária federal de Mossoró. Lewandowski escalou o interventor para comandar a unidade. E para entendermos melhor esse caso, nós vamos entrevistar agora o especialista em segurança pública, José Vicente da Silva Filho. Ele já atuou como secretário nacional de segurança pública e é coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo. Boa noite, José. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo. Bom, para a gente entender esse caso, já se sabe em quais circunstâncias aconteceu a fuga desses dois presos? Ainda não. A Polícia Federal está com uma grande equipe, principalmente de peritos, para fazer a análise de detalhes. Estamos ainda no começo das investigações. Foram afastado o diretor do estabelecimento, pelo ministro Lewandowski, já que é um presídio sob gestão federal. Mas é importante ressaltar o seguinte, existem cinco presídios federais de segurança máxima, que foram inspirados na estrutura do regime disciplinar diferencial de São Paulo, que é extremamente rigoroso, eles ficam em celas individuais. Esse presídio não tem superlotação, são presídios projetados para cerca de 160 presos, raramente chega a ter 100 presos nos estabelecimentos e ter uma estrutura, não só da arquitetura prisional, mas também funcional, privilegiada. Existem praticamente dois agentes penitenciários federais para cada preso. São menos de 500 presos no conjunto de sistema para mais de mil agentes. Além disso, existe toda uma rotina de tecnologias, câmeras, sensores e rotinas de procedimentos. O preso só sai da sua cela individual, algemado, por exemplo. Existem câmeras em todos os detalhes, o que nos leva justamente a uma situação de ficar preocupados. Mas o que falhou para dois presos saírem? Não foram, não foi uma grande operação de criminosos tentando explodir o sistema, alguma murada. Eles simplesmente aproveitaram de falhas inacreditáveis nesse sistema, que foi tão cuidadosamente desenvolvido e plantado, aproveitaram essas falhas e fugiram. Esses presídios começaram a se instalar em 2006, lá em Paraná. Nós temos, portanto, indo para 18 anos, nenhuma fuga aconteceu até agora. O sistema é muito bem feito, ele é muito bom, ele isola lideranças e até lideranças grandes e médias de fracções criminosas. Isso causa um abalo bastante significativo nas diversas fracções que nós temos, nas principais delas, como a do Vermelho e o Rio de Janeiro, que se irradia pelo país, assim como o PCC, que tem origem em São Paulo. É um presídio extremamente importante, é uma pena que ainda não esteja ocupado a mais vagas, mas esses dois presos não são lideranças relevantes que fugiram desse presídio, de Mossoró, são filiados ao que constam a uma facção do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, mas muitos dos presos são filiados a alguma facção. Um deles é apenas um criminoso violento, cruel, assassino. Ele esteve numa rebelião, que mataram cinco presos no Acre, mas ele também tem mais de 50 processos de andamento, uma boa parte dele por homicídio. É um preso que tem que ficar confinado. A expectativa que nós temos, naturalmente, é que o governo identifique as falhas, para que isso sirva como referência para melhorar a segurança dos demais presídios, além desse de Mossoró. José Vicente, uma boa noite da minha parte também. Pegando essa última fala que você menciona para, justamente, o governo olhar para esse caso, apresentar melhorias. A gente pode dizer que um caso como esse faz se repensar a forma de segurança nesses presídios, ou seja, buscar inovações, buscar uma atualização, ou é só uma adequação a falhas que podem ter sido humanas ou não, ou falhas pequenas, mas que resultaram na fuga dessas duas pessoas. A gente mencionou o ministro Lewandowski, que já renomeou o interventor ali para o presídio. O que pode tirar desse fato para repensar o sistema ou não é para tanto? Não é para tanto. São pequenos ajustes, adequações. Eu conheci presídios na Inglaterra, presídios aqui no Brasil, e hoje existe um ramo muito desenvolvido, que é o ramo da arquitetura prisional. Não tem nada a ver com arquitetura que se aprende na faculdade. É uma arquitetura que vem ganhando experiência a partir das condições dos presídios que foram sendo trabalhados, porque os presídios têm um conjunto de estruturas, que não é o caso desse segurança máxima, porque alguns presídios têm setores industriais de trabalho para os presos, têm setores de educação, de lazer, etc., que torna um pouquinho mais complicada a gestão. Esse sistema federal tem uma gestão mais simples, porque os presos ficam confinados em suas celas. Eles apenas têm uma atividade de caráter mais social, mais associativo com os demais presos, em alguns momentos em que, em pequenos grupos, eles vão para o banho de sol. Diferentemente do regime disciplinar diferenciado de São Paulo, com uma segurança máxima, nem nisso os presos têm oportunidade. Ele só fica fechado o tempo todo. E isso é um problema muito grande para as facções fazer contato com esses líderes. Mas nesse caso específico, você tem arquitetura prisional, você tem um aparato de tecnologia, de sensores, de alarmes, câmeras, uma central de coordenação, e tem um conjunto de regras, de procedimento de segurança. Ou seja, para chegar até o preso, é necessário passar por cinco, seis camadas. Cada camada de uma porta que abre tem um detetor de metais. Então, a dificuldade é crescente dentro do presídio. Por isso que é difícil pensar o que mais faltaria fazer. Isso é o que eles vão descobrir agora, principalmente o trabalho da perícia, da Polícia Federal, que tem se notabilizado como a perícia da mais alta qualidade no país, é um padrão internacional e pode ajudar muito nesse aspecto. Mas não é só a perícia das falhas do sistema. O que é importante, a gente, no fim, sempre acaba percebendo isso, são os fatores humanos que pesam muito. Aqueles que levam pessoas a não cumprir normas vitais para atividade de segurança, do controle na gestão dos presos. José, a Polícia Federal foi acionada aí para essa operação de busca desses fugitivos. Se encontrados, eles podem voltar para a mesma unidade ou não? Eles são transferidos para outro presídio de segurança máxima. E também em relação à pena, ela é aumentada? Nós não temos essa tipificação de agravar a pena para quem foge ou tenta fugir ou faz uma rebelião no presídio. Fica quase como o direito do preso fugir. Deveria ser um motivo para aumentar a pena, o cumprimento completo da pena, mas realmente isso foi tentado, inclusive, colocar na lei das execuções penais, mas ainda não passou a figurar no nosso sistema penal. Claro que isso vai agravar as condições desses indivíduos, quando recuperados, porque eles terão que ir para uma situação um pouco mais desconfortável de aprisionamento. Pode ser que eles vão parar, acabem indo para outros presídios. Não é incomum, na gestão do sistema prisional federal, transferências de presos. Por uma série de motivos, porque há suspeitas, por exemplo, de quadrilhos tentando, de alguma maneira, fazer alguma operação de resgate. Essas coisas, de vez em quando, aparecem. Ainda que seja muito seguro, um presídio como esse está distante de Natal, Mossoró, 250 quilômetros, está também 15 quilômetros longe do centro, uma região que praticamente não há como esconder, mas eles conseguiram fugir, estão escondidos até agora. Mas se percebe claramente que as dificuldades que são criadas para presos precisam ser fortalecidas, evidentemente, na gestão do dia a dia. E pensar em todas as possibilidades que deixaram de pensar, deixaram de cogitar, deixaram de tomar as medidas do decorrer do dia a dia, vai se tornando muito monótono e a vigilância acaba entrando na monotonia, e acaba criando fatores de facilidade para fuga de criminosos como esse. Isso leva, naturalmente, a ser pensado não só em termos de fugas, mas em termos de perigos, eventualmente, pode estar acontecendo dentro do sistema de presos se atacarem ou de atacarem agentes penitenciais. Tudo isso tem que ser pensado na gestão prisional. Está certo, José Vicente. Obrigado pela participação aqui conosco para a gente entender esse caso dentro do nosso sistema penitenciário. Um forte abraço e até uma próxima. Até uma próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado.